Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai fazer artesanato. Eu vou mostrar pra vocês como fazer uma galinha peso de porta e de enfeite pra sua casa, bem bonita, bem bacana mesmo. Nós vamos começar cortando os moldes. Eu vou deixar os moldes aqui embaixo em um link na descrição do vídeo, tá gente? Eu sempre deixo os moldes pra vocês lá. Às vezes a pessoa me pede pra me mandar, mas eu não dou conta de mandar pra todo mundo que pedir. Eu deixo o link aqui embaixo, vocês vão lá no blog e salva a foto. Então, eu vou aqui virar. Eu já até risquei aqui a minha galinha. Eu cortei um pedaço de tecido, dois pedaços de tecido na cor preta com bolinha branca. 18,5 por 22,5. E aí eu vou pôr minha galinha. Como é um tecido preto, eu vou usar um giz de costura. Tem canetinha branca também, que dá pra riscar na cor preta, porque é difícil pra riscar nessas cores de tecido mais escuro. Aí eu afinei ele um pouquinho e vim aqui e fui passando em volta. Risquei os moldes, né? O corpo da galinha aqui. A asa eu risquei duas vezes no tecido dobrado também. Esse fundinho eu risquei uma vez só. Eu risquei de um lado, porque eu risquei ele dobrado. Aí agora eu vou riscar o outro. E aí eu cortei e deixei uma sobra aqui de costura nesse aqui, tá? Pra gente pregar aqui embaixo. O corpo e a asa, a gente vai passar uma costura em cima de onde foi riscado. Esse aqui são os acabamentos, os olhinhos, né? A crista, a parte de baixo do bico. E essa parte aqui vai ser o bico. Eu vou mostrar depois como que vocês vão fazer o bico. A parte da crista a gente vai também costurar em cima do risco. Só aqui embaixo que não vai costurar, vai deixar aberto. E aí aqui eu deixei meio centímetro, que é uma sobra de costura. E eu vou cortar aqui em volta também, deixando uma sobra de costura aqui. Eu não vou cortar em volta de tudo, não, porque eu vou precisar só dessa parte de baixo aqui por enquanto. Eu cortei essa parte aqui pra gente pregar o fundinho, que também tem uma sobra de costura, né? Meio centímetro mais ou menos. Então eu vou levantar aqui, ó, e vou posicionar. Pode até marcar o meio se você quiser, pra ficar bem certinho. E aí eu vou marcar o meio aqui também da galinha. Eu vou dobrar aqui nas partes redondinhas aqui, ó. Eu vou levantar aqui a parte, uma parte, e vou posicionar o meio com o meio. Vou pôr um alfinete. Nessa parte aqui eu vou fazer a mesma coisa. Lado direito com lado direito. Eu vou costurar ele primeiro e depois eu volto pra mostrar aqui o restante, como a gente vai fazer, que fica mais fácil. Olha, eu costurei o fundinho. Primeiro eu costurei um lado, né? Em cima daquele risco que eu tinha feito e depois costurei o outro. Na mesma medida. Eu poderia vir direto aqui, ó, quando eu peguei essa parte e continuar costurando a galinha. Mas, como eu queria mostrar pra vocês, né? Antes. Então, eu não fiz isso. Aí agora eu vou juntar aqui, ó. E vou vir e vou costurar em cima do risco aqui em volta de tudo. Terminei, ó, de costurar. E aí, eu virei assim pra costurar, ó. Direto. E aí fica agarradinho aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou só dar um piquezinho aqui, ó. Pra abrir aqui. De um lado e do outro. Com cuidado pra não cortar a costura aqui de dentro. Só um piquezinho mesmo. E aí agora eu vou refilar aqui, né? Costurei também as duas asinhas. Agora eu só vou cortar aqui em volta, ó. E aqui, ó, a gente vai dar um piquezinho também. Nos... Nos cantinhos aqui. E aí pode dar uns aqui em volta também, ó. Onde tem curvinhas. Pra na hora que a gente virar, ela virar bonitinha e não dar papo. E agora, como que a gente vai virar se a gente fechou ela toda, né? Nós vamos puxar aqui, ó. Separar as duas partes do tecido. Bem aqui no meio da galinha. Que é aonde a gente vai colar a asa da galinha. E aí, então, o furinho vai ficar tampado, né? E aí a gente vai desvirar pro lado direito a galinha. E eu vou fazer a mesma coisa com as asinhas. Eu vou refilar. Vou dar uns piquezinhos nela aqui assim. E aí, eu vou abrir. Dar um cortezinho pra desvirar. As asinhas tem que prestar atenção numa coisa. Porque quando a gente desvirar, ela vai ficar espelhada. Se eu fizer um corte aqui, com essa asa virada pra cá. E aqui do mesmo lado, virada pro mesmo lado. Quando eu desvirar, as duas vão ficar virada pro mesmo lado de pregar. Então, tem que ser espelhado, tá? Se eu fizer um corte virada pra cá a asinha, a daqui tem que ser virada pra cá. Então, gente, ó. Repetindo, a minha asinha tá espelhada. Então, eu fiz um corte aqui e um corte aqui. E aí, agora eu vou desvirar ela. Desvirei. Fiz os piques, né? Desvirei pro lado direito. Ó. Esse corte aqui vai ficar desse lado, virado pra galinha. Tampando o outro corte. E esse corte aqui vai ficar do lado de cá, ó. O bico, gente, é um quadradinho de 4x4. Eu vou virar aqui em forma de triângulo. E vou passar uma costura aqui, ó. Fechando só um lado. Terminei de costurar. E refilei. Cortei bem pertinho da costura, em volta de tudo. E agora eu vou virar pro lado direito. O bico eu costurei aqui, né? A parte reta. Eu vou tirar um pouco aqui. Uma pontinha. Ó. Com cuidado pra não cortar a linha aqui, ó. O final da costura. Vou refilar aqui bem pertinho também. E aí, agora eu vou virar pro lado direito. Aqui eu vou usar a ponta de um lápis, que é mais fininha do que a tesoura. Ó. Aí fica assim. No formato de um triângulo, tá? Mas, eu vou vir com a tesoura e vou cortar aqui, ó. Mais ou menos no meio. Tirando essa pontinha aqui, ó. Então, aqui fica uma beiradinha. Vai ficar assim, ó. Agora a gente vai encher com fibra siliconada pra enchimento. Eu vou encher um pouquinho o biquinho. Eu enchi o biquinho e deixei um pouquinho aqui, ó. Uns meio centímetro sem enchimento. Vou encher também a crista. Vou encher as duas asinhas. Vou encher as duas asinhas. E vou encher aqui um pouquinho no fundo da galinha. Por esse buraquinho aqui da lateral que a gente virou. E aí eu vou pôr também na cabecinha e aqui no rabinho. Aí, gente, eu vou fazer uma caminha assim, ó. E vou pôr aqui na lateral, no fundinho aqui do outro lado. Como se fosse uma caminha. Meio que protegendo o tecido pra gente não sentir muito a areia. Aí nós vamos encher. Depois eu acabo de encher isso aqui, que é a mesma coisa, tá? Só encher. Agora nós vamos pôr a areia. Eu tenho aqui uma sacolinha branca. Duas sacolinhas. Eu gosto sempre de pôr dentro de duas sacolinhas. Eu ponho uma dentro da outra. E aí eu vou enfiar aqui, ó. Por esse buraquinho. Pode pôr metade da sacola. Aí eu vou abrir aqui a do meio. E vou encher com areia. Por esse buraquinho aqui. Ele tá bem pequenininho, mas a gente vai encher bem devagar. E com bastante paciência. Olha, gente. Eu tenho aqui uma mantegueira de 500 gramas de areia grossa. Pode ser aquela areia de aquário, sabe? Aquelas pedrinhas de aquário. E aí eu vou começar a encher aqui. Por esse buraquinho. Se você tiver um funil, também ajuda. Porque aí a gente vai pôndo devagarinho, balançando. Até encher tudo. Gastar toda aquela areia ali. Eu vou encher aqui e já volto. Pra mostrar. Pra adiantar, tá? E aí, gente, ó. Vai pôndo aos pouquinhos. Vai batendo assim, ó. Que a areia vai... Ela vai se ajeitando lá dentro. Depois eu vou pegar o saquinho de dentro. Vou dar um nó no saquinho de dentro. Eu gosto de pôr dois saquinhos pra ficar bem protegido, tá? Se caso um furar, o outro tá inteiro. Aí eu jogo pra dentro esse nozinho. Junto a outra. Faço um nó na de fora também. Faz bem puxadinho, bem apertadinho. Tentando tirar a maior parte do ar que você conseguir. Cortei o excesso aqui e vou jogar pra dentro. E agora eu vou acabar de encher com o enchimento a galinha. E aí a gente vai ajeitando aqui, ó. Com o dedo mesmo. Em todos os cantinhos aqui da galinha. Joga pra baixo aqui. Olha, eu tô tentando pôr um pouquinho aqui. Pra dar uma arredondada e ficar fofinho. Senão fica só a areia ali e fica durinho. E aí, ó. Como eu tinha feito uma caminha aqui. Aí fica um pouco fofinho. E a gente pode trabalhar só esse lado aqui, ó. Pode pôr em pé e ir trabalhando. Acabando de encher. Olha, gente. Já enchi minha peça. E eu gosto de encher ela pra ela ficar bem durinha. Bem firminha. Pra não dar rugas. Agora eu vou fechar esse buraquinho aqui com uma linha e uma agulha. É só pra poder dar um acabamentozinho aqui. Não continuar abrindo. Mesmo porque a gente vai colar aqui em cima a asa. As asinhas, ó. Já enchi também. Vou fazer um nozinho aqui. Tô usando uma linha aqui mais grossa. Uma linha de crochê. Pra dar acabamento aqui na asa. Eu vou fechar aqui. Eu já vou aproveitar essa linha aqui. E vou fazer um acabamentozinho aqui na asa. Eu vou entrar aqui. Mais ou menos um dedo aqui, ó. Da curvinha até a agulha. Um dedo. E vou sair aqui em cima. Tá? Mais ou menos um dedo. Um dedo e pouquinho. Aí eu vou vir e vou voltar no mesmo buraquinho aqui. E vou sair aqui na frente, ó. Rente a minha linha aqui, ó. Vou dar uma puxadinha. Pra ela dar uma leve curvadinha aqui, ó. E vou passar aqui. Quando eu passar aqui. Eu vou vir e vou fazer um nó aqui atrás. Dá uma leve puxadinha aqui. Firma essa linha. Pra na hora que você for dar o nózinho. Ficar normal aqui. Ficar com essa puxadinha aqui, ó. Aí eu dei o nó. Vou dar mais um só pra reforçar. E vou cortar aqui a linha. Não tem problema ficar com esse acabamento aqui atrás, tá? Porque a gente vai passar cola aqui. A de cima ficou com os dois dedos de comprimento aqui da linha. E a de baixo, mais ou menos, um dedão. E aqui saiu no meio, mais ou menos, da asa. E eu vou fazer a mesma coisa na de cá. E depois a gente vai colar. Terminei de fazer as duas asinhas. Agora só falta colar. Ah! Antes de colar, eu vou alinhavar em volta aqui da cristinha. Ó. Tô usando aqui uma linha comum. Vou só alinhavar normal. Alinhavei em volta de tudo. Ó. E aí, eu vou dar uma leve puxadinha aqui. Eu vou encher mais um pouquinho. Porque eu quero que fique bem cheio. E aí eu vou puxar. Aí agora eu vou fazer um nozinho aqui na ponta. Deixei mais ou menos a abertura de um dedo, ó. Vou enfiar com a agulha aqui e sair em qualquer lugar. Só pra ela ficar... A linha ficar escondidinha. Eu vou usar cola quente pra colar. Vou passar a cola aqui, ó. Em volta dessa parte aqui que tá o arremate, tá? Pra tampar. Porque aí ela vai ficar escondidinha, tampadinha. Eu quero essa parte aqui mais compridinha. Pra cima. Pro lado do rabinho. Então eu vou pôr desse lado aqui, ó. Pra me pôr a outra, eu vou pôr ela em pézinha, assim. Pra mim saber aqui a altura certinha e o rumo exato, ó. E aí se ficar um levantadinho aqui, assim, ó. Se te incomodar. Aí você pode passar um pinguinho de cola. Depois que você já colou o meio. Pra não correr o risco de estragar a sua peça. E cola mais um pouquinho. E agora a gente vai dar o acabamento aqui, ó. Eu vou passar a cola aqui, ó. Bem no meio. E um pouquinho pegando, assim, na beiradinha. Porque na hora que eu apertar, Essa cola vai espalhar um pouquinho. E agora eu vou colar o olhinho e o biquinho. A parte da costura, né, vai ficar pra baixo. Então primeiro cola o olhinho. Pra você ter uma noção de onde vai pôr o biquinho, ó. E aí embaixo do biquinho a gente vai pôr essa barbatanazinha aqui. Que eu não sei se é isso que vai no nome da galinha. Eu acho que é isso mesmo. Passar um pouquinho de cola aqui. Bem pouquinho, ó. E vou juntar aqui, ó. Aí, como a cola tá só aqui nessa beiradinha, Eu vou achatar aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro eu vou colar aqui meu olhinho preto em cima do branco. Eu já expliquei, né, gente? Em outros vídeos, quem já me acompanha já sabe. Eu gosto de passar na beiradinha e depois eu levanto e passo no restante. Pra não correr o risco de borrar. Ó, pus já de um lado o olhinho e já pus do outro. Vocês olham assim, ó. E tenta pôr no mesmo lugar certinho. Agora eu vou pôr essa partezinha aqui vermelha. Olha, eu pus cola só aqui em cima na pontinha. Eu vou mirar aqui abaixo do olhinho. Vou dar aqui um pouco de cola aqui também. Aqui eu já vou pôr na costura, tá? Só pra prender aqui, ó. Aí agora eu vou colar o biquinho. A gente vai passar a cola aqui, ó. Nessa beiradinha por dentro, ó. Passei por dentro da beiradinha, tá? E aí agora é só pôr em cima aqui da partezinha vermelha aqui. Agora, gente, só falta a gente dar um acabamento nela com alguns lacinhos, alguns enfeites, né? Que vai do gosto de cada um. Eu separei aqui uma fitinha que eu vou pôr aqui, ó, no pescocinho dela. E aí eu já vou cortar aqui, né? Pra ficar bonitinho. Fiz um lacinho aqui de fita de cetim também. E um de voal. Aí eu vou pôr o de fita de cetim aqui. E eu vou pôr esse aqui, aqui na cristazinha dela. E aí agora eu vou usar umas meia pérola. E vou pôr aqui, ó. Só pra dar um enfeitezinho. Tô usando cola universal pra colar meia pérola. E aí eu vou pôr uma aqui também. Agora, gente, eu vou dar um pontinho de luz no olhinho da galinha. Eu tô usando tinta de tecido branca. E a cabecinha de um alfinete pra gente fazer esse pontinho. E é isso, gente. Nossa galinha peso de porta e enfeite ficou assim. Tá prontinha. E o enfeite, né? A decoração vocês vão pôr do jeito que vocês gostarem. Que vocês acharem que fica legal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, compartilhe aí. E até o próximo vídeo.